Nota Games de volta e gurizada é isso mesmo, agora eu vou mostrar uma gameplay do PES 2019 já divulgado pelo oficial PES Então manos, vamos conferir aí a gameplay entre Schalke 04 e Liverpool depois da vinheta Belezinha, vamos averiguar aí mano, a escalação, Schalke 04 e Liverpool, goleiro Farnman A defesa ali, Nastasic, Naldo Stambouli, Babá, Poizmeier, Goretzka, Haric, Embolo, Konoplyanka, Burgstaller E no Liverpool ali, o Karius, por enquanto o Karius depois vai entrar numa atualização, vai estar entrando aí a atualização dos elencos E aí vai entrar o Alisson no Liverpool, o Arthur no Barcelona, o Malcom no Barcelona agora né Então depois vai ser tudo atualizado, tudo bonitinho, certinho Ali é a entrada do jogo no estádio novo, o Veltins Arena, estádio do Schalke 04 Coisa linda, olha lá mano, olha como é que é por dentro Que isso mano, que isso, o negócio é lindo velho, que isso mano Da hora demais, e vamos para a gameplay, espero que agora eles ampliem a tela Lembrando que eu não tinha visto ainda, estou fazendo em tempo real aqui com vocês Os caras são poucas, agora eles aumentaram, aí sim Talvez os caras são bons ou são ruins hein mano Van Dijk, Henderson, Mané, lá para Lallana, Roberto Firmino, Mané, Mané com a bola Já fez cagadinha ali né, fez cagadinha, o jogo parece que está mais cadenciado né, um pouquinho mais lento Mas está bom cara, está suave, está ligado, olha lá o lançamentinho, aquele apelão, golaço Golaço, 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 deixa o replay né Ah mano, o cara tirou o replay, a gente quer ver o replay mano, vocês estão mostrando o jogo, não é só jogar mano Pô, a gente quer ver o jogo cara, a gente quer ver o jogo Chebelay, Salah, eu não vi o overall do Salah velho, mas acho que ainda não foram atualizados muitos overais Mas, ô louco velho, ô louco Mas eu acho que antes tinha mostrado o swing overall, mas, não lembro Vamos ver Mãozinho de cabeça Ô louco mano Está mais cadenciado o jogo Os cara conversando às vezes não se concentram direito né mano A marcação dos cara também não está muito legal não, pelo que eu estou vendo né, os cara jogando Lallana, Tcheverlain, Salah, Tcheverlain, olha o toque de bola desse cara do livro, o pé é boa hein Salah, Lallana, Salah, já lançou ali, uuuh, já recuperou Já perdeu Que bolão Quando o Plianca Meu Deus, olha aí, embolou Ah, o cara tentou dar ali uma cavadinha Da hora, mas eu acho que se tivesse estourado ali um quadrado, era agora né mano Mas está bem suave a jogabilidade, bem suave Bem sereninha Até agora sim, eu acho que eu tenho algo na minha mente Que bolão hein Ih, aí rasteu demais Tcheverlain lá em cima Os caras não vão na bola, é isso mesmo Roberto Firmino, Tcheverlain Lallana Mané Cara, o Liverpool vai meter uns 3 aí, no mínimo É, não está tão fácil fazer golzinho colocado de fora da área também mano Já estamos vendo isso, não está tão fácil não Mané Com a hashtag PES2019PST Um selfie ou uma foto de você assistindo o stream Caras, eu vou dizer que a jogabilidade Tá mais cadenciada Porque a jogabilidade do D20 era muito boa, tá ligado? Mas tá bem Bem parecido E bem cadenciado o jogo, né, velho? Isso aí é muito interessante Quero ver se vai ter algum lance de cansaço O jogador e tal De pedir pra sair Ou sentir uma lesão, algo do tipo Cari Ali o rastro, mano O rastro do gramado dando pra aparecer Nossa, velho, tá muito A textura do gramado tá uma coisa de louco, né, velho? Tá Olha ali a escadinha Ah, o cara manja das escadinhas, velho Os gringos lá manjam das escadinhas também Não, é só aqui não, hein Da hora, primeiro tempo O A-0 livre pro golzinho no final No começo do jogo Da hora demais Nossa, o cara chutou dali mesmo, azar A-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-R-I-T- Reage, Schalke, reage Pedido? Não? Não tava? É, galera Tô numa ansiedade aqui pra demo Porque, mano É uma coisa absurda Essa demo Essa demo Esse PES, quer dizer Esse PES 2019 Tá absurdamente Bom Tá bom Nossa, tá A jogavidade tá Tá deliciosa de ser jogada E essa é a grande verdade, né, mano? Não tá aquela coisa tão rápida Como tava no 2018 Que era um pouquinho rápida Acima do normal Que o pessoal às vezes reclamava, né? E, uh, é É, é É, é É, é É, é É, é É, é É o que eu Vem escadinha, hein Ó a escadinha que eu tô falando Ó a escadinha que eu Nossa 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 Meu Deus Vocês tão vendo que aqui embaixo Tá escrito PES 2018 Porque eu não mudei ainda, tá ligado? Mas É a PES 2019 Vocês tão até vendo o logo lá em cima Lá na direita Tá logo a PES 2019 E aqui embaixo O logo do PES 2018 Que eu até tenho que dar uma Uma mudada nisso aí, né, velho Na real Vou até ter uma alterada Na minha Facecam aqui Vai ficar mais Mais maroto Mais da hora Vamos ver Vai lá em cima Toca aqui embaixo É, mas o cara tá O cara tá forçando a Ele tá forçando a escadinha Mas ele Ele sabe que não 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 tá que nem no 2018 Pelo menos a gente tá vendo Que não tá que nem no 2018 Tá uma coisa bem Meio Sabe Parece que o cara vai ter que Esforçar Se esforçar um pouquinho mais Pra fazer aquela jogada Da escadinha Pra quem não sabe a escadinha O que que é a escadinha Que eu tô falando É que o cara força Pra tocar pra dentro da área O cara pega O jogador aqui Deixa eu ver como é que eu posso fazer Isso aqui na face Pra vocês verem O cara tá aqui E toca a bola Mano eu não sei explicar Aqui Aqui o celular Tá Tem o campo Aqui Aqui a goleira O cara toca pra cá Pra cá Aqui a grande área Aqui a goleira O cara toca pro cara Da de dentro E o cara de dentro Toca pro cara Lá da ponta E o cara da ponta Chuta pro gol Essa escadinha Aqui ó Aqui ó Tum Tum E o cara daqui Pum Chuta pro gol Não sei se deu pra entender Mas Se o cara tentar fazer de novo ali Eu vou mostrar Vou falar pra vocês É que realmente Manos A escadinha no 2018 É uma coisa complicada De marcar Os zagueiros não acionam E não se atinam Véi Ó Ó O cara vai tentar Eu acho Ó Tocou Só que agora ele não tocou Se ele tivesse dado mais um toque Pro outro cara Era uma escadinha Entendeu Toca pro cara Toca pro outro E o outro chuta Se você não sabia ainda Manos Essa jogada aí É Uma das mais eficientes Aí no PES 2018 Não sei se no 2019 Também está sendo Quando vê o cara Tá fazendo errado Olha ali os caras Se trombando Que bagulho real Né velho Isso aí é da hora O cara que se tromba Ali ó Ah o cara não deixou A replay Mas vocês viram O cara se trombando Ali É muito da hora Dá uma realidade pro jogo Os caras se trombando E sentindo ali Fazendo toda uma Sabe Uma Encenação Digamos assim E caindo No gramado Neymar curtiu isso Roberto Firmino Vai sair mais gol Vai ficar nesse 1x0 No xoxo Aí mesmo Vai lá em cima Pro mané Nossa que lançamento Mítico Meu Deus Que golaço De salá Salamito Que isso Véio Que golaço Nossa Nossa Pra que tanto Véio Que golaço Um lançamento Sensacional E depois Aquele golaço O famoso gol De paulistão Que se chama Pelo menos aqui no sul Se chama isso Quando faz um gol Que bate um travessão E entra É gol de paulistão Não sei como é que se chama Em outros lugares Não sei se em São Paulo Se chama gol paulistão Mas Aqui no sul É paulistão O nome daquele gol O cara vai bater a falta Será que vai fazer daí Mítico Ele vai tocar Nossa Ele fez tudo Que ele não precisava fazer Pelo amor de Deus Vai terminar o jogo Vai terminar o jogo 2x0 O banho de bola Olha aí Os caras Felizão da vida Manos Muito bom Muito boa mesmo Cara Gameplay Sensacional O menuzinho ali Diferente E é isso aí O vídeo vai ficando por aqui Nos vemos No próximo vídeo Deixem o like Maroto Para fortalecer Não se esqueça De se inscrever no canal Se vocês não conheciam ainda Também E o like também Para a gente tentar bater Aquela metinha de 500 likes 500 não mano Vamos aumentar essa meta Que 500 vocês já estão batendo Em todos os vídeos Eu peço Peço não né Eu agradeço Muito obrigado a todos vocês Então Eu sei que vocês conseguem Mais do que isso Então vamos tentar bater 700 likes 700 700 Então Vamos tentar bater 700 likes nesse vídeo E se inscrevam Para não perder Nenhum vídeo Abração Nos vemos no próximo vídeo Falou Fui Tchau Tchau Transcrição e Legendas por Quintal